Olha essa, um homem que provocava a polícia, publicava fotos de armas e de drogas na internet, foi para o Chilindró, isso aconteceu em Guaíra. Conforme a polícia se viu, além de exibir os ilícitos que tinha ali em casa, ele também fazia publicações com mensagens ofensivas à polícia. Os policiais descobriram onde morava esse camarada aí, por essa conta do Instagram, e conseguiram prendê-lo. Acompanho que o delegado responsável pela ação contou para a nossa equipe. Na noite de ontem, a polícia civil de Guaíra, juntamente com a Força Nacional e o Batalhão da Fronteira, realizou a prisão de um suspeito que contava com mandado de prisão em aberto. O curioso dessa história é que esse suspeito estava sendo monitorado pela polícia civil e fez diversas afrontas à nossa instituição, dizendo que não seria preso, que a polícia civil não iria encontrá-lo. Graças ao brilhante trabalho da equipe de investigação, com o apoio da Força Nacional e do Batalhão da Fronteira, foi possível encontrar esse suspeito em frente a uma residência. Foi capturado e, dentro da sua residência também, assim que os policiais ingressaram, encontraram diversas munições, calibre de uso restrito, e também o veículo utilizado para transportar ilícitos, veículo este, produto de roubo na cidade de Maringá.